Jornalistas do mundo inteiro passaram um dia na costa do Saoipe, na Bahia, recebendo informações sobre a preparação do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014. A repórter Isabela Azevedo acompanhou o evento. Pelo governo brasileiro, o primeiro a falar foi o ministro do esporte, Aldo Rebelo. O principal tema da entrevista dele foi a reforma dos estádios. Quatro arenas devem ser inauguradas em janeiro, a de Porto Alegre, a de Cuiabá, a de Manaus e a de Natal. Nós queremos que esses estádios sejam entregues o quanto antes possível, porque eles precisam ser submetidos a o que a FIFA chama dos eventos teste. Ou seja, o funcionamento do estádio precisa ser testado, a acessibilidade, a segurança, a parte hidráulica, a parte elétrica, o setor de alimentação, a entrada e a saída dos torcedores. O dia de hoje, repleto de coletivas de imprensa, é uma preparação para o grande evento de sexta-feira, o sorteio, aqui na costa do Saoipe, dos confrontos da primeira fase da Copa do Mundo. A expectativa é grande das 32 seleções que vão disputar o Mundial. A cerimônia vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O Brasil recebe, portanto, essa Copa num ambiente de festa, querendo não apenas fazer dela uma festa do futebol, mas também uma oportunidade de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida nas nossas cidades, de melhoria da infraestrutura urbana, de melhoria da qualidade de vida da população, da nossa infraestrutura aeroportuária.